Arthur Duval considera um exagero quererem que caçem o mandato dele, porque afinal ele não roubou, não cometeu corrupção nenhuma, como Lula, Bolsonaro. O que você acha, hein, Polsonov? Carina, é complicado analisar sempre esses casos que envolvem uma comoção nacional. A deputada Jânia Pascoal falou, e é verdade, as pessoas estão sentidas. Existe essa comoção nacional e é muito curioso, né, porque esse deputado, o Arthur Duval, ele sofreu um linchamento agora. A gente vê uma série de linchamentos aí virtuais e ele não conta com apoio de absolutamente ninguém, né. E eu acredito muito isso à própria personalidade do deputado, que é uma personalidade extremamente combativa e até repugnante nesse sentido, né. Ele optou sempre, ele fez carreira política baseada nisso, nesse enfrentamento, tem sempre ali xingamento, né. Uma coisa muito rasteira sempre. Então não é uma figura admirável. Se fosse num outro contexto, né, se a gente pudesse fazer uma análise fria, eu acho que Cassação é um exagero, que ele realmente não cometeu nenhum crime, apesar de ser absolutamente imoral o que ele disse naqueles áudios vazados. Mas a gente não vive, né, tempos em que a gente pode fazer essa análise fria. Como eu disse, existe essa comoção muito grande. Eu acho que tá na hora aí, talvez, de o deputado calçar as sandálias da humildade e ir pra casa pensar no que ele fez. Não só no que ele fez nesses áudios, mas no que ele baseia, né. Toda a carreira política, toda a militância política dele, baseada aí no enfrentamento, no desrespeito flagrante aí às pessoas. Não só mulheres, mas também muitos homens. De repente é o momento aí do Arthur Duval aprender. Agora, Marco Antônio Costa, quais são as suas impressões em relação a esse caso? Qual é a chance do deputado Mamãe Falei em ser caçado, de não ser caçado, não ser expulso do partido Podemos e ainda voltar com a namorada? Alguma chance? É, Daniel, nesse caso, a gente tem primeiro que fazer uma análise de premissa aqui. A equivalência moral entre Bolsonaro e PT na figura do Lula é falsa, é estúpida, é mentirosa e ela vai ser utilizada muito na campanha eleitoral desse ano. Então, quando ele fala, querendo criar uma espécie de equivalência entre os maiores escândalos, os maiores escândalos de corrupção da história do mundo ocidental, aqui no Brasil, que foram protagonizados pelo PT, principalmente na figura de Lula e seus comparsas, você tem aí uma falsa equivalência moral nesse sentido quando ele coloca o Bolsonaro do lado, querendo colocar como se fosse tão corrupto quanto. Isso daí é mentira. Ponto um. Ponto dois. Não acho que ele vai ser caçado. Eu entendo que, vamos lá, do ponto de vista jurídico, é difícil, principalmente porque agora é no eleitoral. Então, se o processo não se mover com a rapidez que está sendo colocada aí pelos parlamentares, vai ter mais oportunidades de defesa, pode ter algum tipo de judicialização disso daí também. Então, você tem uma série de elementos que podem empurrar uma eventual caçação para frente. O que o Pouzonoff falou está correto. Existem poucos elementos que configurariam aí uma possível caçação efetiva do deputado. Mas eu acho que, mais por conta da temperatura da Assembleia Legislativa, que está mais focada agora nas eleições, daqui a uma semana o debate vai começar a ser só eleição, uma, duas semanas. Então, eu imagino que ele vai se aproveitar disso. Agora, isso não tira a gravidade, a canalice do grupo a que ele pertence. Você tem o MBL, que é um grupo de profissionais difamadores. Eles se ocupam de fazer isso o tempo todo. Aquele Renan é uma figura espúria, é uma figura baixa, é uma figura que não deveria nem existir no ambiente político brasileiro. Eu não sei como esse cara tem seguidor, como esse cara tem like, como esse cara tem algum tipo de projeção. Porque é uma criança velha, é aquele jovem que não amadureceu e que fica na internet só difamando as pessoas. E o Arthur Duval, por que ele está recebendo esse linchamento? Porque ele em si também era um linchador, ele fazia isso. Ele começou a fazer isso com maior frequência nos últimos três anos. Então, eles estão colhendo também aquilo que eles plantaram.